Fala pessoas, beleza? Aqui com o Souza em mais um DR Project. Tô aqui com o Vitor Alermão, staff do Distrito Racing, e que não poderia ser diferente, se tá no DR porque tem alguma... um pezinho lá dentro da lasanhagem. Ele trouxe pra gente um Corsinha 1.8, 16 válvulas, que vai trazer detalhes legais pra caramba pra nortear você num projeto na plataforma do Corsa, que é a plataforma swap universal, né? Além do Chevette, é o Corsa. Primeiro é o Chevette, depois é o Corsa. Ainda vamos fazer um Corsa AP, calma. Ai, ai, ai. Corta, não vamos gravar mais. O Alermão vai falar um pouco pra gente aqui do projetinho do Corsa, o que ele tem e por que o Corsa e por que essa mecânica. Bom, o Corsinha, ele é 1.8, 16, como o Fico falou. Um cabeçote só baixo tá no álcool, com a Futec FT300 e uma dimensionada. O Corsinha porque o swap dele é fácil de fazer, a manutenção, mesmo que uma lasanha, é uma manutenção fácil de se fazer, não tem grande problema e o resultado é sempre 100%. A gente nunca tem grandes problemas quando vai pra pista, vai pra uma arrancada e ele é multiuso. Rua, hot lap, supermercado, supermercado, farmácia, só... Ah, e menino colégio. E menino colégio, logicamente. Ele tem um coletor bonito pra caramba de admissão ali. Fala daquele coletor ali. Então, ele tem... Esse carro eu já comprei ele, já feito. Tem as notícias que quem fez esse carro foi o Léo Brow, mas eu não peguei do Léo Brow, já tinha mais dois donos depois. Então, pra ter exatidão de quantos milímetros tem de borboleta, essas coisas eu não vou saber. Mas ele tem um coletor pleno de alumínio com uma saída direta no para-choque. Se eu não me engano, foi esse carro que eu dei... O Asa que tá aqui atrás aqui. O Asa, foi esse carro que a gente dirigiu naquela época? Foi. Esse carro a gente já dirigiu e, ó... Já trazia alegria pra galera há muito tempo, porque esse carro é divertido no track aqui em Brasília. Em 2013, 14, a gente já ganhou esse carro aqui lá em Brasília. Ou seja, é um carro que tem um currículo muito grande de pista e aí só denota e só mostra que realmente o projeto é útil. Pra dar um rolê? De suspensão, eu tô com o coilover na traseira e fixo na dianteira. No mais, só um passeio. E o freio? Freio originalzinho, GM mesmo. Afinal... De 16 válvulas. Afinal, quem freia perde. É, mais ou menos isso. É muita teoria. Bora dar a volta? Vamos. Vamos embora. Corção do alemão. 1.8 16 válvulas. É bem diferente. Assim, não é comum a galera... Do 1.8 não. É, né? Todo mundo já vai pra um 2.0, família 1, família... Só que ninguém sabe que 1.8 gira igual a Honda. E eu tenho o segredinho do volante do motor. Ó. Que embreagem que usa aqui? É, a gente acabamos de fazer ali no Itaguatinga. PRT? É. Ela é bem macia, velho. É. E aí, tem o volante aliviado, né? Então, por isso que ela faz esse barulho. Que ano que é a Escócia? 96. 96. O Indy. Plataforma mundial de suave depois do Chevette, lógico, né? Respeitem a história do Chevette. Foi um farol rica, hein? O Costa, ele tem um... A direção dele é longa, né, velho? É. É a diferença do Ford, do Fiat, que é aquele negócio que você vira e o negócio da cabeçada. Ele já é uma caixa de direção mais acessível. O que você fez de suspensão dele aqui? Ele tá com uma suspensão coilover na traseira. É, tu falou lá, viu? É, mas eu não deixo a coilover pra andar na rua, porque a estrutura do Costa pra rua, ele não suporta muito tempo, as colunas. Então, eu tenho uma regulável com mola original, atrás, e aí, quando vai pra pista, eu coloco as molas do coilover. Entendi. E na dianteira é só uma mola normal de Corsa, com calibragem maior. O freio, você disse que é original, mas é original do Costa ou da linha GM? É original da linha GM, é de Onyx 1.6. Ah, legal. Com pinça de Onyx também. Legal, legal. Já é um belo pin. O bom do Costa é isso, né, velho? Tá tudo dentro da família. É, ele tinha uma pinça menor, porque ele usava aro 13. Aro 13, eu lembro. Aí, como eu comprei essas rodas Pino agora, eu falei, não, já eu coloco um freio um pouquinho maior, que se eu quiser ir pra pista, pode segurar um, cara. É, sorte. É só que tem um encontro aqui, porque ele gira 8 mil, tá? Não, não vamos fazer sinal, a areia não permite. Vamos acelerar na rua, você já tá sem cinto aí. Ele não tem cinto, gente. Esse é o Pino pegando na lata, esse barulho? É. Essa rodinha ficou perfeita pra esse carro, velho. Pino, qual que é a versão dela? Ah, não lembro o modelo dela, não. Tinha a Pino Aranha também, é bonitinha pra caramba. E eu lembro que a Pino Aranha, ela combina mais com Passat e com Chevette. Você tem essa visão? Tem. Passat e Chevette. Essa Pino que tá no seu carro, ela combina com o Costa, Cadete. Até com o Gol Bola, ele fica legal também. Com o Gol Bola, ele fica legal. Fica bacana. Eu acho que essa é a Pino 920, se eu não me engano. Dá um tapinha no acerto na parte de baixo. Cara, que barulho gostoso, velho. Cara, que ronco bom gostoso, velho. Caramba, tô apaixonado, velho. E o cheirinho, o cheirinho. É o cheirinho, é raiz, filho, raiz. Caramba, que ronco gostoso, velho. Você viu o cheirinho? Pô, eu gosto de carro assim, velho, que a admissão, que o motor faz mais barulho que o escape. Eu não sei se isso o áudio vai pegar, velho, mas puta, que ronco gostoso, velho. Sabe aqui, velho? Cheio, né? Cheião, corpo... Caramba, velho, meu irmão. Olha aí, velho. Viu o giro, né? Eu gosto. Viu o giro. Moço. O giro tem que filmar. Senão nem o povo não acredita. Acidente, gravação. As rodas não é, velho. É, eu tô se turbando o primeiro aqui. Tá melhor. Preparativo pro hot lap, né? Aham? Preparativo pro hot lap. Tá pronto já pro hot lap? E aí, tem graça o carrinho? Vai, que carro massa, velho. O melhor do carro é o barulho, velho. É. E de fora você ouve a borboleta abrindo aí que é legal. Caramba, velho. O cara da Renegade, ele ficou meio incomodado. Fala pra ele que o copo Stanley tá aqui, se ele quiser. Moleque, eu não sou muito de pedir não, velho. Mas já que você vai pro hot lap com ela, eu gostaria de uma voltinha. Pô de ser, velho. Maluco, que carro gostoso, velho. Vai pro hot lap com ela, ó. Com ele, respeita o Costa. Não, mas o Costa é a Costa, você sabia, né? Não, não vem aí. Não, 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 para. Para. Para de me ver, por favor. Não, para, para, velho. Para. Você tem idade suficiente pra concordar comigo. Aliás, eu tenho idade suficiente pra concordar comigo. Mas aí dá uma piada. Ele tem um buraquinho, né? Ele tem um buraquinho. Ele tem um buraquinho. Porque a gente fez o aceto só na alta. Como ele tá usando... Como eu não tô usando o carro no dia a dia, aí eu deixei só pra alta. Isso aí é um pega-bobo, né? Um verdadeiro carro pega-bobo. Moleque, que carrinho massa, velho. Nossa, o povo aqui tá nervoso no parque, filho. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Moleque, que carrinho massa, velho. Você tá doido, velho. Postura do carro escrota pra acelerar, velho. Tá bem gostosinho. Agora eu fiz a revisão toda dela. Mas só normal. Nada que cause quebra. Eu gosto de carro assim, velho. Que você escute mais o motor do que o barulho do escape, sabe? Que o escapamento é um aberto. O carro respira gostoso, velho. Essa admissão, velho. Que top, filho. Que top. Olha lá, galera. Eu sou doido pra gravar esse golzinho G3 do Paulinho aí. E o dono fica de frescura. Mas é quieto depois aí, ó. Gravar o gol do Sanin aqui. Cara, que carro massa, velho. Que carro massa, velho. Curtiu, moleque? Que que você gostou da gravação? Você teve dó quando eu botei 35 RPM no teu carro? Não, isso foi feito pra isso, pô. É? Massa. Qual o consumo dele? Não sei. Pra que medir, né, velho? A gente só olha o cromero. E quando chega perto, a gente abastece. É, não controla cromero. Eu sei como é que é. Galera, o alemão é o mais raiz de todos. É o cara que tá aqui, tipo, desde 1900. Já andou em marcas. Tem carro de marcas. É o cara raiz, que respira as coisas do menos é mais. Bozinha suja. E esse Corsa aqui é a cara dele. Esse Corsa é a cara do alemão. Cara, parabéns. Que carro gostoso do Speck Lab. Valeu. Foi um dos que eu mais curti escutar o motor trabalhando, chupando o ar dos aspirados. E, meu irmão, eu tô curioso pra esse carnal de lá, velho. Pô, do céu lá. E vou te falar uma parada, vai ser um pega legal, hein? Vai que a gente tem os concorrentes. Vai ser um pega legal, velho. A gente não pode falar o nome dos concorrentes, porque causa treta, né? Leandro, obrigado pela credibilidade aí, Tela, com a gente. Obrigado, então, inclusive, pela contribuição com o time do Distrito Race. A gente tem crescido, porque cada um tem acrescentado um pouco da sua experiência e o time tá se formando. E, assim, a maioria da galera que trabalha no Distrito Race tem um carrinho desse. Não vieram gravar ainda, porque não tão prontos ainda o resto, né? Mas vai chegar, vai chegar. Vai chegar bom. Galerinha, não esquece, não. Dedo no like, comenta, compartilha. Chama a mãe, a namorada, a namorada, o periquete, o papagaio, pra todo mundo comentar. De novo, qual é o carro que vocês querem ver aqui no TR Project? Comenta aí, só falar quem vai atrás. Falou, valeu, tchau. Tchau, galera.